E agora vamos falar sobre economia. Para você que planeja viajar para outro país e ficar sempre de olho no preço das moedas estrangeiras hoje, vamos antecipar as informações sobre os valores e nossa cotação do dia. Já separamos desde cedinho as informações para vocês. Dólar comercial está custando hoje R$ 3,85 para compra e para venda. Dólar de turismo para compra está valendo R$ 3,70. Olha, está mais barato do que para venda. Olha a diferença aqui, de R$ 0,30 aproximadamente, para venda está R$ 4,01 e R$ 1,00 está bom hoje para investir no dólar de turismo. Euro está custando hoje R$ 4,49 para compra, para venda apenas R$ 1,00 a mais, R$ 4,50. Libra hoje está valendo R$ 5,08 para compra e também para venda. Essa então é a nossa cotação do dia. E agora vamos falar sobre previsão de tempo. Aqui em Aracaju, hoje, a previsão é de um pouquinho de chuva e um pouquinho de sol agora pela manhã. À tarde, o sol vai predominar e à noite pode ser que tenhamos uma chuva rápida e passageira. A temperatura mínima prevista aqui em Aracaju é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus. Bom dia para todos os sergipanos lagartenses. Nesta manhã, o sol brilha para vocês sem previsão de chuva agora pela manhã. Já à tarde, vai ter um chuviscozinho de leve e à noite também chuva moderada e passageira para batizar a noite de São Pedro. A temperatura mínima prevista em Lagarto é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 25 graus. Queremos dar o nosso bom dia também para a Canidé do São Francisco. Todo o povo do sertão de Sergipe vai ser de sol o dia todo, durante o dia e durante a noite. Isso significa que vai dar para acender a fogueira e deixar acesa a noite inteira. A temperatura mínima prevista aqui é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus em Canidé do São Francisco. Essa, então, é a nossa previsão do tempo para hoje.